O corpo travado, o corpo universitário, te desce, 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 sou com o pé gelado O corpo travado O corpo universitário, te desce, 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 sou com o pé gelado Batei uma onda forte, brinsou, é só atirar uma onda Não quero flash, não quero flash, não quero flash Tô com vergonha, tô com vergonha, tô com vergonha, tô com vergonha Não quero flash, não quero flash, não quero flash Tô que ver com é, tô que ver com é, tô que ver com é Ô louco, olha como eu tô dançando Ô louco, tô vendo galinha voando Segue o surdo e mudo no basinho de roupa Olha que três sani, ali arafte que má, arafte que zel Tomei tenei má, chifa, 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 chifa Tô louco, olha como eu tô dançando Ô louco, tô vendo galinha voando Segue o surdo e mudo no basinho de roupa Não quero flash, não quero flash, não quero flash, tô que vergonha Esse é o DJ Romário, esse é o DJ XIXI Chega e tira a onda Não quero flash, não quero flash, não quero flash, tô que vergonha Não quero flash, não quero flash, não quero flash, tô que vergonha Tô louco, olha como eu tô dançando Tomei tenei má, chifa, 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 Obrigado.